Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um convidado muito especial. Vamos falar com o Diego, que é um dos meus professores do aplicativo Italki. Sem mais delongas, Diego, muito obrigado por me acompanhar e por ser participante no meu canal. Então, por favor, pode se apresentar para a gente? Valeu, Regina. Então, pessoal, eu sou o Diego, tá? Eu tenho 37 anos, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Como o Richard falou, eu sou doutor de português. Então, eu estou ensinando algumas pessoas a poder falar um pouco melhor, aprender um pouco mais sobre o carioquês, tá? Então, assim, basicamente é isso. A gente se conheceu porque eu queria, tipo, me preparar para a minha viagem falando com um carioca para conhecer o sotaque, algumas dírias e conhecer o Rio, né? E, assim, a gente se conheceu. Eu queria saber se isso é, tipo, a forma mais comum que você encontra, ou que alunos te encontram, pelo fato que você é carioca, ou isso é parte, ou seja, os seus alunos normalmente querem conhecer esse sotaque, querem imitar o sotaque, ou não é sempre assim? Ah, boa pergunta, cara. Então, na verdade, eu tenho alunos de todos os tipos, de todos os gostos possíveis. Então, assim, sim, eu tenho vários alunos que estão se preparando para uma viagem para o Brasil, tá? Eu tenho outros que têm alguma questão familiar, tipo, casaram com uma brasileira ou com um brasileiro. Alguns que têm familiares, então querem, de repente, resgatar as raízes, alguma coisa nesse sentido. Então, tenho vários. Com relação a ser conhecido o sotaque, né? Como eu falei, é um sotaque normalmente que aparece muito nos filmes. Então, os alunos que se interessam normalmente pela cultura, Ah, eu ouvi num filme, gostei do sotaque e quero aprender. Quer dizer, eu acho que o pessoal aqui, não só o carioca, mas eu diria que o pessoal do sudeste, que é São Paulo, é Rio, Minas, Espírito Santo também, eles levam mais vantagem, porque é o sotaque que mais aparece para fora do país. Eu tenho vários alunos que realmente me procuram por causa do sotaque carioca. Assim, eles já começam a aula comigo falando, Ah, eu quero aprender a falar igual um carioca de verdade. Então, assim, cada aluno tem sua própria motivação, né? Mas realmente o sotaque carioca é uma coisa que eles estão buscando. Legal. E não é só você que ensina no italki, né? Também a sua esposa ensina. E queria saber por que vocês dois gostam de ensinar no italki e se tem alguma diferença nos motivos, nos estilos, em como vocês ensinam. Cara, grande pergunta. Muito, muito boa mesmo. Assim, na verdade, tem. Eu uso a parte de ensino de português, mas como um hobby, na verdade, uma diversão para mim. Eu vejo como uma janela para o mundo, na verdade. Ah, tá. Porque como eu moro numa cidade mais no interior do estado do Rio, eu não tenho tanto contato com estrangeiros. A verdade é que os cariocas fora da área turística não têm muito contato. Então, essa é a forma de eu conversar com pessoas que estão nos Estados Unidos, na Polônia, na China. Então, eu gosto muito de ouvir e compartilhar minhas histórias também com as pessoas. E, ao mesmo tempo, ajudando eles a aprender a minha língua, né? Já a minha esposa, a questão dela é uma outra questão, que ela usa o italki como trabalho principal. Então, ela está utilizando realmente para ganhar o próprio dinheiro dela. E ela é professora. Ela é realmente uma professora. Ah, tá. E trabalhava antes, alfabetizando crianças no Brasil. Então, assim, normalmente, a minha aula tem mais um estilo de uma conversa de amigos. Sentamos no bar e vamos conversar sobre a vida. A dela, não. A dela, como ela tem essas técnicas mais de professores, realmente, ela já tem uma aula um pouco mais estruturada. Ela trabalha algumas coisas específicas com aluno. Eu diria que é algo um pouco mais do que apenas a conversação. O meu, basicamente, é conversar com alunos, é aprender através da própria fala. Ela, não. Ela passa um pouco de gramática, às vezes, um pouco de exercícios. Então, é uma abordagem bem diferente. Entendi, entendi. Mas você também fala outros idiomas, né? É assim que você aprendeu a falar idiomas? Ou seja, você está usando técnicas que funcionaram para você? E também, quais são os idiomas que você fala? Pode falar isso rapidinho? Ah, claro. Pô, gostei da pergunta, né? Fala um pouco de inglês, tá? Eu não tenho fluência no inglês, mas eu consigo conversar um pouco. O francês, eu falo, eu cheguei até o nível B2 do francês. Foi um nível que, para mim, ele foi alto, porque eu não esperava que tenha esse nível. Claro. Especialmente no francês, não em um idioma fácil. Não é um idioma fácil, não é um idioma muito comum também. Eu lembro que foi bem difícil, assim, conseguir alguns conteúdos para estudar. Exato. E sim, o que você falou, eu aprendi aqui no Italk. E as minhas aulas, elas meio que são baseadas na forma como eu aprendi o francês. Que legal. Eu vi que deu certo para mim. Eu utilizo as mesmas técnicas que as minhas tutoras usavam comigo. Então, realmente, eu, nesse aprendizado dessas duas línguas, que eu já estou há alguns anos aprendendo, eu passei por alguns problemas, passei por alguns obstáculos, e eu vi o que dá certo, o que não dá. E eu tento, de alguma forma, aplicar isso para os meus alunos, para poder encurtar o caminho deles. Porque eu sei que é um caminho bem longo de aprender uma língua. Então, basicamente, é isso. Eu realmente testei algumas coisas, fiz algumas coisas, e aprendi nesse processo. E eu tento repassar para os alunos da melhor forma, de uma forma mais natural possível. Que legal. Eu não sabia que você aprendeu assim, desse jeito. Isso é bem legal. E, bom, a gente, o tempo é curto, a gente vai encerrando esse bate-papo, mas antes eu queria também que você falasse um pouco sobre o seu canal do YouTube, onde você tem alguns vídeos também falando sobre as frases cariocas, mas você pode falar um pouco sobre o propósito do seu canal, esse projeto? Vai rapidinho. Exatamente. É um projeto que eu comecei esse ano. Comecei, na verdade, de uma forma bem despretensiosa. Comecei com alguns vídeos. Mas a ideia, basicamente, é essa que eu tenho também de ensinar, que é colocar alguns vídeos lá para falar de uma forma mais informal, de uma forma mais natural. Então, eu tenho tentado criar alguns vídeos para ajudar vocês a ouvir como que a gente realmente fala aqui no Rio de Janeiro. Porque é o que eu sempre falo assim, você pode falar para uma pessoa, ah, olá, você está bem? Pode. Só que aqui no Rio você vai ouvir alguma coisa tipo, e aí, beleza? Qual é, meu irmão? Tranquilo? Então, eu tento passar essas gírias, essas expressões, essa forma de falar mais carioca, para os alunos terem um contato com isso. Eu penso agora no 2024 fazer mais vídeos, para poder reativar realmente o canal. Então, vou lançar mais coisas novas aí. Se puderem olhar depois, português com cariocas. Que legal. Adorei, cara. E, bom, Diego, acho que foi isso para hoje. Mas muito obrigado por participar no meu canal. Foi bem bacana bater esse papo com você. Mas, antes de encerrar, eu gostaria que você terminasse esse vídeo usando, tipo, a forma mais carioca possível para falar tchau a todo mundo. Temos várias, mas eu vou usar a minha, que é basicamente, valeu, pessoal. Isso aí. Tá bom. Valeu. Até lá. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, 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 tchau.